Oi, gargunteiros! No vídeo de hoje nós vamos continuar a montar essa árvore de Natal. Oi, papai! Como é que a gente queria montar a árvore sem a família para montar? A árvore de Natal é um momento em família que a gente faz juntinho. E claro que juntinho de vocês também. E hoje ele já faz taxa com a nossa família. Então sejam muito bem-vindos para a nossa árvore. A gente só começou a montar. E nem começamos ainda a decorar. Isso, agora deixa eu mostrar a nossa árvore. Gente, a gente colocou a nossa árvore aqui descendo a escada, que é onde a gente sempre coloca. E a gente ainda está abrindo a árvore. O papai está abrindo aqui, ó. Oi, papai bagunça! Olá, bagunceiros! E está faltando o topo. Cadê o topo da árvore? Aqui! Aqui, ó, gente. Agora a gente vai colocar o que está faltando aqui. Vai, a Belinha vai colocar agora. Vai, Belinha. Ai, ai, ui, ai, ai. Coloquei o topo da árvore. E aí a gente vai ajeitar. Agora, Belinha, fica em pé aqui para todo mundo ver o tamanho que é a nossa árvore. A gente tem que abrir ainda. Mas deixa eu ir para trás. Deixa eu ir para trás. Olha só. A Bela termina aqui. E a nossa árvore termina, ó. Aqui! Ela é maior do que eu, gente. Então vamos lá, vamos terminar de montar a nossa árvore. Ou melhor, vamos começar a montar, que a gente ainda não fez nada de decoração. Gente, e essa árvore aqui, a gente já está com ela faz um tempão. Então ela já traz ótimas lembranças. Por isso que nós nem queremos mudar. E sabe outra coisa? Essa árvore aqui eu comprei quando a gente... Nosso primeiro Natal de casados. Eu e o papai bagunça, né papai? E está com a gente, ó. A vida toda. É muito tempo. E tem outra coisa, gente, muito fofa que já está com a gente há muito tempo. Que é... O nosso Olaf. O nosso bonequinho de neve. Olha que ele mexe. Ele tem essa molinha. E ele é muito fofo. Só que ele está meio amarelado. E ele deveria ser branquinho. É porque o sol pegou ele. Não, é porque na verdade ele é brasileiro. E aí ele pegou um sol, foi para a praia, pegou um bronze. E ficou assim. Então vamos lá. Vamos montar a nossa árvore da bagunça. Gente, já estamos abrindo tudo. E quem está abrindo aqui em cima é o papai. Porque só ele alcança aqui em cima, ó. Está ficando muito bonito. Vamos começar a pegar a decoração, Bela? Cadê a Bela? Alguém está vendo a Bela por aí? Bela. Bela, Bela. Ah! Achou! Esse ano a gente vai começar a nossa árvore diferente. Toda vida a gente decora tudo. E depois coloca o pisca-pisca. Esse ano o papai resolveu... A luzinha primeiro. Na verdade o nosso não é pisca-pisca. O nosso é só uma luz sem pisca-pisca. Mas eu adoro o nosso que ele é azul, gente. É muito fofo no verde. É verdade. Está lindo. Gente, esse papai bagunça é o melhor montador de árvore de Natal do mundo. Vamos ver se... Só a metade funciona. Erros reais. Gente, o nosso pisca-pisca tem alguns anos, né, amor? Quantos anos esse pisca-pisca tem? 15. Porra que não tem qualidade, né? 15 anos e já não funciona mais. Bagunceiros, escreva aqui nos comentários. Compram pisca-pisca novo, papai bagunça. Gente, agora é hora de enfeitar as boi com as bolinhas. A hora mais esperada. A mamãe já colocou uma aqui. Então vamos decorar! É a parte mais divertida do Natal. É decorar. É uma das... É. A parte mais divertida de montar uma árvore. Gente, está ficando assim. A gente ainda está em muito trabalho a fazer, né, Magu? A gente ainda está em muito trabalho a fazer, né, Magu? Se você é um bagunceiro de coração, clique no gostei! Clique! E se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas bagunças. E por último, o verde. Uma das principais fóruns do Natal. Segue as redes no Instagram, que é... Bela Bagunça, Magu Tube, Família Bagunça. Por isso, essa vai ficar bem autônoma. Porque isso é bem importante. Vixe, parece que eu tenho que me desgaste pegar. Prontinho! Já conhece essas três coisas. Então você deixa a Bela e o Magu muito felizes! Agora vamos continuar com a decoração! Vamos! Gente, as crianças nos convenceram a vir comprar pisca-pisca de Natal. Porque eu lá de casa estava só a metade funcionando. Então a Bela ficou lá montando com o Magu. E a gente veio rapidinho, já estamos voltando com os pisca-pisca deles. Porque senão eles iam... Mamãe, metade da árvore pisca e ela está no pisca. Mas agora a nossa árvore vai ter pisca-pisca. Eu vou mostrar para vocês. E a árvore está ficando assim! Mas olha aqui, a gente decorar a frente. Mas as laterais ainda estão precisando de as mãos mágicas da Bela e do Magu. E aí, como está lindo? Está gostando? Muito! E aí, os bagunceiros estão vendo tudo? Bagunceiros, olha só o que eu trouxe! O pisca-pisca é novo! Um pisca-pisca! Dois pisca-pisca! Três! Não vai ser por falta de pisca-pisca que essa árvore não vai ter. Vamos lá? É, também, né, mamãe? Ela está com 15 anos. É, mas assim, 15 anos passa sim, gente, ó. A gente ainda vai hoje comprar os presentes de Natal. Uau! Que legal o presente de Natal. Que legal! Chega com o Bino, ó. Que legal um presente de Natal. Uau! Bagunceiros, vocês sabem que a família Bagunça é doidinha da Cuca, não é? Então, que tal decorar a nossa árvore de Natal? Que a mamãe está com alguma coisa assim que não é, então já está ficando maluca. Com uma coisa mais bagunceira ainda. Ursinho de Pelúcia diz que essa árvore não vai ficar a maior fofura. Gente, isso é muito legal porque às vezes já tem uma forma de decoração que você já tem em casa. É, e ainda fica tipo mais futil, mais engraçadinha. Ai, está muito fofo. Olha aqui, filho. Está mesmo? Ó! Vai, coloca mais. Esse daqui, por exemplo, ele é de chaveirinho, então já pode ficar mais. Ela vai enganchar. É, onde eu coloco aqui? Coloca nesse aqui, ó. O que você acha que está um bom local? Eu adoro. Mas vira ali para frente. Pronto. Ai, que fofo. Magu está trazendo mais ursinhos. E ela está trazendo os grandões, gente. Porque eu vejo esses pequenos, não. Tem ursinho voando por aí. Vai, vamos colocando que está muito legal. A curu já tem que ir lá no top. Tem uma bola rodando por ali. Gente, então vamos lá na cara. Natal! Feliz Natal! Ó, ó. Como é que eu vou prender ele? Eu acho que eu vou prender ele pela caldinha. Isso, filha. Boa ideia. Olha o sapo. O sapinho ficou lá em cima com a corujinha. Olha aqui, eu estou dando uma volta. A corujinha está bem segura e fofo. O cachorrinho vem cá, que ele é cheio também da língua. Eu prendi pela orelhinha e ficou muito fofo. Ficou lindo. A corujinha está igual. Está aqui a corujinha, ó. E esse daqui, gente, a gente fez meio que sabe subindo. Está muito incrível, gente. Ficou muito mais fofo. Ficou incrível. Ficou incrível, Magu. É. Basta aqui. Olha o Magu lá. E eu com cima. Porque somos super irmãos. Bagunceiros, vocês não vão acreditar. O papai pensou assim. Ele se empolgou com pisca-pisca. Aí a gente havia comprado... A gente tinha um que estava metade queimado. O papai comprou mais três. E agora ele acabou de voltar da loja com mais dois. Mais três. Então a gente está com cinco pisca-piscas novos. E a metade de um adigo. A gente vai ficar super piscante. Tipo, tem balinha voando ali. Ai, não foi o sapo. Isso era da pluminha. É da pluminha. Depois eu vou contar a da pluminha para vocês. Gente, olha a ideia que eu tive. Isso daqui era da pluminha. E agora, olha o que a gente vai colocar. O papai está ali instalando. Ai, filha, ficou lindo. Ficou muito fofinho. Ficou muito fofinho. E agora eles estão preparados para o Natal. Gente, estamos terminando. E vou já mostrar toda a decoração da casa. Porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Mas olha aqui. Mas antes está faltando colocar o anjinho. De longe. Nós não é uma estrela. É um anjinho. Porque nós já adoramos anjinho. Vai papai, por favor. Traz para a Bela o anjinho. Prontinho. Agora a nossa brisa mágica. Mas está faltando mais alguma coisa. Esse é o último, filha. Esse é o último. Porque a gente ganhou de uma bagunceira muito especial. Uma bola da família bagunce. Vai ser o último enfeite que nós vamos colocar. Porque família é a coisa mais importante que existe. Ai, também tem esse de... Mas o Magu vai colocar agora. Um que a gente comprou em uma viagem. Que a gente fez para a Itália. Então vai, Maguzinho. Papai ajuda para não ter perigo dele cair. Vai, Magu. Vai se transformar no Papai Noel. E vai colocar. Mamãe, gostei. Papai também vai colocar uma. Tá certo. Amor, cuidado com ele aí, amor. Outro especial. Eu sou indivíduo por isso, tá? É, mas... Gente, porque nós temos seis bolas especiais. Esse é na sua cacunda. Vai, na cacunda do Papai. Vai. Vai. Isso. Tadã. Isso vai estar por lá. Né? É. É. Tá bem presinho, amor. Porque esse é de vidro. É, o Papai foi vender. Vai. Ai, que lindo. Agora a gente vai colocar a da Sininho. Que é da mamãe e do papai. Que eles compraram numa viagem de Paris. Essa daqui foi uma lembrança que a gente trouxe de uma viagem. A gente gosta de levar a lembrança, gente. Quase. Ou com a menina. Coisas sentimentais, assim, ó. Ou com a menina. Aí ficou a da Sininho quando a gente visitou a Disney de Paris. Agora representando a nossa família e toda a nossa união. Às vezes, né? Quando eu e o Mago a gente tá brincando. Essa bola que a gente recebeu de uma bagunceira e nós ficamos muito felizes. Uma bagunceira muito especial. Obrigada, Liz, e toda a família dela pelo carinho com a gente. Vamos colocar. Isso também representa vocês, bagunceiros, que é a nossa família também. Mas aqui é essa bola. E aqui é a nossa bola da família. Gente, agora vamos lá mostrar. Podemos mostrar a Bela. E essa foi a árvore de Natal da família Bagunça. Gente, agora tem muito pisca-pisca. Pra quem não tinha, tinha meio queimado, ficou um monte. E com muitas coisas especiais. Ursinhos que as crianças gostam. Anjinhos. Representação da nossa família. Aí pra poder dar um toque mais de criança, tem ursinho de felúcia. E mais adulto, né? Pra papai e pra mamãe. Tem várias bolas bonitas e lembranças da família. E tem um papai da El. Aham, a papai da El. Do lado da nossa árvore... Tem outra árvore! A gente colocou essa árvorezinha aqui, cheia de enfeites, com estrela. E também tá super preparada pra o Natal. Isso! Porque o Natal esse ano vai ser aqui em casa. E aí vai dar ceia de Natal. Toda a família vem pra cá, que legal. Feliz Natal! Bagunceiros, a gente acabou de montar a nossa árvore de Natal. E esse é o momento que a gente sempre faz questão de que seja em família. Porque a gente quer deixar essa mensagem pra vocês. Que família é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida. Todo mundo, todo finalzinho de ano, a gente faz uma reflexão sobre o ano que se passou. Esse ano foi um ano de muita mudança aqui na nossa vida, na vida da nossa família. Eu já tinha contado pra vocês que esse ano foi o ano que a minha mamãezinha foi pro céu. E esse ano também foi o ano que a minha cachorrinha, que já tava comigo há 15 anos, que foi a pluminha, também foi pro céu. Mas a gente também teve muitas coisas boas nesse ano. Tipo, a gente conseguiu 4 milhões de inscritos. A gente tem mais bagunceiros, mais amigos da nossa família, mais bagunceiros que fazem parte da família Bagunça. Nós temos a união da nossa família, a gente tem saúde. Então você aí de casa, você tem que aproveitar o que você tem hoje. Você tem que ser feliz com o que você tem. Não precisa você ter o melhor presente de Natal. Não precisa o Papai Noel te trazer o melhor presente de Natal. Porque o melhor presente de Natal você aí já tem. Que é a família que você construiu, que a família, a sua mamãe, é o seu papai. Então essa mensagem é muito importante, não é verdade, papai? O Natal, gente, é muito importante. É o momento da família poder ficar toda reunida. E todo ano, normalmente, acontece coisas ruins. Mas sempre acontece coisas incríveis, umas mudanças muito boas. Então você sempre tem que pensar nas coisas boas e agradecer as coisas boas que a vida te deu. Então é essa a mensagem que a gente quer passar. Um feliz Natal pra você. Um grande feliz Natal! De toda a família Bagunça. Agora a Bela e toda a família Bagunça já dão um beijinho. Bem grande no seu coração. E tchau, tchau. Até a nossa próxima Bagunça. Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Tchau, tchau!